Inclusive aqui, eu cheguei no nível 40, eu não vou abrir ainda, não vou fazer a escolha aqui do nível 40, tá? Vai ser a última escolha que a gente vai fazer, mas eu já vou pegar dois atletas 85 ou mais e acho que eu já vou abrir ele pra lançar, né? Pô, eu não posso ficar sem mostrar todo dia o nosso foguete da sorte aqui, que ultimamente tem sido do azar. Ele tá aqui, casa EA e resolva fazer a bênção aqui nesse clube, que é total o primeiro dono pra você que tá colando aí pela primeira vez, tá? Então eu vou abrir logo aqui um 2.85 de cara, cadê ele? Estão preparados? Vamos lá, toma, toma, bora, duplo call, vai, francês, zangueiro, do Lyon, duplo, bora? Não é duplo. É Rinar, não é ruim não, tá? Não é ruim não, vai servir bem lá pro DME do Rodrigo. Abre a prévia? Vou tentar abrir a prévia, vamos ver se eu tenho prévia lá. Vai demorar um pouquinho mais pra mostrar, ó. Tá bom, tá bom, tá? Já vai ajudar no DME do Rodrigo. É, do nível 40 não, nível 40 a gente vai ver já já. Pô, vou abrir esse ruim aqui, ó. É um pequeno. Nesse pequeno se vier um 84 eu tô feliz. Quase, quase que me pegou, tá? Eu já ia falar, é o teu, meu irmão! Mas não é, é a marrone. Eu tô na quinta divisão também, pô. Eu tava ali ontem jogando ali, eu só passando mal, véi. Bola sobrando, tem louco acontecendo. Mano, eu não cheguei a jogar na antiga, tá? Pra falar se o playstyle muda muito. Então, eu não vou saber se a gente afirmar com certeza. O processão a gente tá querendo, não tá? É o Varane? É o Varane? Que delícia mesmo! Que delícia mesmo! Que delícia mesmo! Varanudo! Chegou! Não, mas é... É inegociável esse pacote, eu acho, pelo menos. Ele é um mato na mão, gostei até, é bom demais. Valeu pelo sub aí, ô Rafael, é nóis. Vamos lá então no time. É que agora é o seguinte, ô rapaziada. É... Eu até tenho também o Salibar aqui no banco. Então, meu time é o time dos zagueiros, tá ligado? Pô, não posso vender nenhum. É todo mundo inegociável. Que é isso, o quê? A cachorra? A cachorra tem a cadeira gamer dela, ó. Ó. Curtiu aí? Então, aí agora eu vou colocar o Blank aqui, ó. O Blank não, o Varane. E aí eu posso tirar esse cara. Porque eu tava usando ele por causa do Araúd. Ele é ruim demais, tá ligado? Mas enfim, aí agora, né? Eu não tenho mais dúvida do que que eu vou upar aqui, gente. Vai ser o Malássia, tá? É, eu até tenho o Robertson aqui, mas eu acho o Robertson muito pesado. Então, vai ser o Malássio Brabo aqui. Olha lá, ó. Pronto, sucesso. 33. Vou começar a fazer já. Eu vou jogar o mata-mata já já. Então, vamos lá. O lateral aqui é o carrinho vanguardista, tá rapaziada? Então, eu já vou mostrar pra vocês aqui como fica o Malássia aqui, ó. Ele vai ficar 82, desse jeito aí, ó. Correndo 88, defesa 79, eu fiz com 82. Se vai ficar bom, é o outros 500. Mas vai ser ele mesmo. Vou até selecionar ele aqui já. Tô com medo do que vai ser o resto dessa partida. Vamos lá, então. Vamos abrir esse pacote do Prêmio Jumbo aqui, ó. Pô, só queria tirar uma coisa bem legal. O França hoje tá me procurando, véi. Não, 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 não. Não, 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 não. É a do fur. Do fur. Valeu pelo sub aí, ó. O Samp9. É nóis. O pack mais que eu tenho aqui? Tem um de três. Três raro aqui, ó. Vamos lá. Mano, eu preciso de um atacante. O Matheus Cunha entraria no meu time. Isso aqui é bait, né? O Matheus Cunha entraria no meu time, mas eu vou pegar o pack de 386 pela resenha, tá? Somente por isso, porque o Matheus Cunha entraria. Eu tô passando mal com o Kudos. Ó, vamos lá. Eu vou abrir esse aqui, ó. O que é esse aqui? Eletro de nível raro. Vai esse aqui, então. Prêmio Jumbo, vai. E depois vai o 286. O bom é que eu abro um pacote e eu tenho que ter isso na internet, porque o outro não pode ser aberto. O Squad Battles dá sono, né, mano? É isso, ó. Eu não tenho sobrinho nem nada aqui. Se a cachorra aprender a jogar, eu ponho ela pra jogar. Esse é mulher também, né? Sabia. É isso. Parece que os homens saíram de pacotes, galera. Então, toma esse aí, então. 82 mais garantido, ó. Só ouro. De novo? Não é duplo. Já é o quarto, já. A gente tá rendendo. Pois é. Pelo dica. Vamos lá, então. Pegar aqui o garantia. Vamos dar um adeus ali pro Matheus Cunha. Pegar o garantia de 3 atletas, 86 ou mais. 3 mulheres, 86. Ai, que beleza. Vamos de volta. Já acabou, já acabou. 3 mulheres, venceu. Tem alguma mandinga pra abrir pacote? Vocês fazem alguma mandinga ali em casa? Reza o Pai Nosso? Coloca a bíblia em cima da mesa? Aponta a mão pro céu? Como é que é? O dog tá lá pra fora. Se eu chamar ela pra cá agora, não vai deixar eu fazer nada. Vamos lá, então. Vou fingir que eu vou comprar o UFC Point. Tem. Resetei. Meu resetei rápido demais. Ela acreditou, será? Vai passar o brilho lá, ó. Tá aberto. Tem rolação não, véi. Bora. Não. Não é bom, mano. É português. MC. Ah, não. Ah, não. Por trás. Vai por trás. Vamos. Vamos. Vamos por trás. Um bom. Vai ser ouro. Foda que é ouro. O que é isso? Ah, não. Porra de catoto o quê, véi? Ai, que bosta. Valeu pelo sub aí, ô Anderson. Merda de catoto o caralho, véi. Que catoto o quê, maluco? Rashford, vai. 86. Cantei. Agora eu não preciso canter mais não, caralho. Chegou o Rodraigo. Chegou o Rain. Pô, enquanto vocês assistem ele aí, eu vou dar uma descarregada aqui rapidão, hein. É o famoso Mijeco. Pera aí que eu já volto aí. É, beleza. Aqui a gente ficou com 31 de química. Vamos dar uma repassada aqui, ó. Valeu pelo sub aí, Vicente. É, o técnico é da Arábia Saudita, é necessário. É coreano, também é necessário. Então, beleza. Só que se eu troco o técnico. Ah, isso tem aqui da Arábia Saudita. Só o canter, né. Se eu trocar o técnico pra La Liga, eu acho que fica com 32. Ah, o Blanc já tá dando o da La Liga ali também. Não vai adiantar nada mesmo. O Rodrigo eu vou jogar com ele no ataque, mano. Esse par na ponta é bom também, hein. Cadê? Vamos lá. Tática personalizada. Essa aqui vai ficar de jeitinho, que é a tática do sabor. Vamos lá. Cantei primeiro o Rodrigo Dembélé. A real é que eu vou colocar esse Colomoni na ponta aqui, velho. Que é coisa que depois eu titelei durante o jogo. E a gente vê. Minha próxima troca é em cima dele. Zero barra zero. Bora. Essa mesma tática, mano. Essa mesma tática. O cara tem um danjuma, velho. Agora eu vou focar aqui total, tá, rapaziada? Vou focar total aqui. Porque sem focar eu já sou ruim. Olha o Walker, você não pode perder. Ixi, aqui eu já tomei um drible aqui que não podia ter tomado. Olha o Blank. Boa, né? O Blank. Vocês gostaram do Blank aí de casa? Vocês estão vendo o Blank em ação aí, ó. Bola bate no pé dele, volta pro pé do cara. Quem curtiu? Olha lá. Clube. Bora. Bora. Tá dentro, Walker. Toma. Massa, tá comigo. Não? É isso, mano. O Blank é isso aí que vocês estão vendo, ó. Pega ninguém na corrida, tá ligado? Tá ligado? Vai. É isso aí que você já viu. É isso aí que você tem. Vai. 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 Impossível, tá ligado? Marcar, velho. 27 minutos, 6 gols, velho. Aí eu vou e falo pra galera lá que o jogo tem defeito. Aí os caras falam, não, mano. Para de chorar, velho. Falta, não é não? Aí, ó. Que beleza. 4x3. Agora ele sai. Agora ele sai e empata, ó. Ó. Vem, ó. Passa aqui nas costas. Como a Lássia também não tá upada, né, gente? Ó lá, ó. Ó lá, ó. Não fez porque não foi no gol. É milagre. Quase levei, senhor. Ô, Rodrigo, é legal, tá? Quer dizer, ó. Ó,zinho, Blank. Gosta não. Agora eu vacilei. Valeu pelo sub aí Have Or have Tamo junto, tamo junto Rapaziada que tá chegando aí A nova que tá seguindo Ai, boa Sonaldo Vai pintar o golaço Rodrigo, a fera Esse foi legal, hein Fala aí, esse foi legal, não foi? Na moral, esse foi top 6x3 Que marmota, é sério, meu? Cara jogar com 3 atrás Olha a perda de pacote lá em cima Cara jogar com 3 defensor, mano Já nessa altura do campeonato Deixa eu já apertar a pausa aqui E já tirar o Polomoni Já que ele é ruim, mano Não Ah, foi pênalti Pô, ia fazer o gol ali já, mano Pô, tô Tô apaixonado aqui pelo Rodrigo, tá? O tomo do Dembélé, então Tô apaixonado pelo Rodrigo O Rodrigo é legal, mano Cantezinho Ai, me embananei na troca de seta Boa, Curtoá De vez em quando tem que estar salvado também Tem que Curtoá Sai da área Gol, gol, gol Que isso? Como que ele fez gol aí, velho? Poxa, meu filho Oh, meu filho Homem É, tem que sobrar pra mim mesmo Vocês tão gostando, né? Vocês tão vendo o bicho voando aqui na minha cara? Ah, tá doido, velho Quase que entrou no meu nariz Olá, parabéns A pena que acabou a partida, né? Deixa eu tirar aqui o Colomão ali Que ele é ruim de mano Rapaz, essa aqui parece que tá pesada com gosto, tá? Corre, Walk A pena, se cair era pênalti Se cair era pênalti Eu não faço BPM não, mano Eu fiz bem no comecinho, né? Não é só Como você tá abrindo tanto pack pra tirar a Caeta boa? Mano, a real é que eu nem tô tirando tanta carta boa Eu tô... Eu tô abrindo é no... É dos pack da temporada mesmo De premiação só E pra cima do cara, mano Tá errado Aí eu mereci levar, eu mereci levar Corri pra cima do cara ali na hora ali Foi um vacilo Não, mano Olha isso, véi Não, é sério Aí não, não tem script Não tem script, mano Não tem nada Porra Que que é isso, cara? Pelo amor de Deus Não tem como ganhar, não Quem quer que o cara ganha, véi Essa aqui não tem como, não Quero saber cadê meus ataques Fim, fim, fim Fim, fim Fim, fim Vamos lá, simbolo! Gol! Vamos, 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 passa! Vai, acabou! É, tá maluco! Se não fosse aquele gol de merda lá, né? Mananzudo, Tomorizudo, Coquelanzudo... Esse Grismo aí também é outro bizarrista da natureza. 80 de velocidade, ele corre mais que todo mundo. Então quando eu pego este A-B de novo... Nunca mais! Foda! Boa noite aí, Pietro! Aí, sem goleiro. De vez em quando tem que sobrar uma pra mim também, assim, né? De vez em quando tem que acontecer pra mim também, né? Só pro cara não, pô! Aqui é só as melhores do ano 2000. Bora, aqui é o Blanco do Guaxin... Olha, sério, gente! Olha esse Diaby, velho! O Blanco derruba ele, ele caído ainda, continua lá atormentando a vida do cara. Diaby não existe não, meu irmão. Você vê, ó. Agora é o Grismo, velho. Ô, jogo filho da puta, velho! Fechamos a meta. Ô, jogo ruim, meu irmão! Ninguém pega mais o Diaby, porque ele é o mais forte e o mais rápido. É isso! Impossível, velho! O cara tem um Diaby pra quitar, velho! André preta, velho! E aí André preta e o mais rápido que ele é. E aí Mas... Ah, mano, não Pode sentar no colo dele aí Pode sentar no colo dele aí Ai, que isso, mano Ganha não, ganha não Sem goleiro o cara não chutou, véi Ai, triste demais, véi Sério mesmo Triste demais, véi Ai, muito triste, mano Muito triste, sério mesmo Muito triste É broxante jogar isso aqui, véi Tá doido Como que o cara não me faz um gol sem goleiro, véi Era só ele bater pro gol Era só ele escorar pro gol Aí não, ele quer virar assim Fala, opa Agora talvez eu chute Rapaziada, é o seguinte Hoje é aniversário da minha sogra Eu vou ter que fazer um Paraná Way lá Então hoje eu vou encerrando A gente começou às 5h30, né Ficamos aí um pouquinho a mais Talvez amanhã eu faça Vamos ver Eu vou tentar classificar em off Aqui mesmo amanhã Eu ver se eu faço a Weekend League com vocês Acaba que é muito estressante Isso realmente me faz mal, tá Quando eu passo muita raiva Mas, em nome do entretenimento Talvez eu veja aí amanhã Fechou? Tamo junto aí Obrigado por quem colou Aquele abraço Fiquem com Deus É nóis Até amanhã E até amanhã possivelmente Fui E até amanhã